Olá, Sônia, tudo bem? Ok? Vamos lá para a nossa aula número 6, Open Your Book's Page 19. Aqui nós vamos falar um pouquinho, é mais para vocabulário, tá, guys? Então, para vocês entenderem um pouquinho, main symptoms of dengue fever, tá? Então, os principais sintomas da febre que causa dengue, ok? Então, aqui nós temos as partes do corpo, partes of the body. Então, vocês vão dar uma olhadinha na setinha, tá? Cada setinha está indicando uma parte do corpo, tá? A gente vai dar só uma pinceladinha aqui para vocês poderem entender direitinho. Deem uma olhada, nós temos aqui o vocabulário do lado, tá? Então, tem algumas partes do corpo que nós não sabíamos, né? A gente não tinha aprendido ainda. Então, dêem uma olhadinha com carinho e aí na aula interativa a gente tira as dúvidas. Alright? So, Night to One. Night to One também é um texto para vocês lerem. A Bidsummer Night's Dream, Sonho de uma Noite de Verão, tá? De William Shakespeare. Dei uma lidinha, também é para vocês adquirirem vocabulário, tá? Lerem com calma, tranquilamente e aí depois a gente discute. Nineteen. Let me see. Let me see, let me see. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu só colocar aqui certinho. Qual que é a... Here. Muito bom, né? Aqui, a gente vai fazer o seguinte, é... A página 90, no dia anterior vocês vão ler, a 92. O que nós vamos fazer aqui na 92? Nós vamos ler esse texto aqui de cima, aqui, Read the stories and circle the feelings words, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos circular os sentimentos, tá? Então, o que que seria? Amor, loucura, eu tô louco, eu tô triste, eu tô com raiva. Vocês vão identificar esses sentimentos aqui e circular, tá? Aí, depois que você circulou, você escolhe uns dois só e faz uma frase sobre ele, tá? I am feel crazy today. Tô me sentindo meio louca hoje. I am feeling sad, alright? Ok? E aí você faz aqui o seu, as suas frases, alright? So, page 100. Vamos lá pro 100. 100, você vai ler e vai responder a questão correta. How much do you remember from Shakespeare's stories? What is true about the stories? Então, você vai ler a história lá de Shakespeare e você vai colocar o que é verdadeiro sobre a história. To the alternative that best completes the sentence. Qual a melhor alternativa que completa a sentença? People have food poisoning, when? E aí? Eles ficam, as pessoas têm, como se fala, intoxicação alimentar, quando? Ok? 3. Dengue fever is causada by. A febre da dengue é causada por, tá? E o, aqui, number 1, how much do you remember from the chase of the storm? What is not true about the storm? O que não é verdade sobre ele? Anota aí. E no number 2, put the picture in the correct order according to the story. De acordo com a noite, sonho de uma noite de verão, você vai ver o que aconteceu e vai colocar o número em ordem. Tá certo? Ok? Aí, na nossa próxima aula interativa, a gente conversa um pouquinho e tira todas as dúvidas. Tem que o som noite, guys. Bye, bye.